Fala nação, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um pré-jogo. Meu, juro sempre que eu começo a falar, isso aqui eu começo a estirar. Não é possível, não é possível. Bom, o jogo de hoje é no Nabi Abishedit, às 20 horas, lá em Bragança Paulista e com transmissão do Sport TV. Bom, o que falar desse jogo? O retrospecto do Santos com o Bragantino, que detalhe, não era Red Bull Bragantino antes. Em março de 2019, a própria empresa Red Bull comprou os direitos do Bragantino e começou a usar Red Bull Bragantino. E aí entrou no mesmo grupo que tem Red Bull Lives, Red Bull Salzburg, New York Red Bulls, enfim. Bom, vamos falar aqui do retrospecto das duas equipes nesse confronto. São 41 jogos, 20 vitórias do Santos, 13 empates e 8 derrotas. 75 gols feitos, 43 tomados e um saldo positivo de 32. O que eu não acho que vai continuar hoje, porque o Santos não está naquela fase maravilhosa. E um detalhe desse confronto é que o Santos está invicto a 4 jogos. A primeira vitória dessa sequência positiva foi no dia 31 de 1 de 2019. E foi pro 4 a 1 e tudo mais, né? São Paulo vive bem naquele time. E aí depois foram 3 empates em 0 a 0 e 2 1 a 1 no brasileiro. E eu acredito que não vai continuar essa sequência de vitórias do Santos. Pois o time está numa má fase, não vem jogando bem nos últimos jogos. Saiu da Argentina com uma derrota de La Bombonera. Perdeu o Clássico, perdeu pro Novo Horizontino. É uma sequência horrorosa do Santos. E esse pode ser o jogo da redenção, mas contra um adversário muito difícil. O Red Bull Bragantino vem embalado na competição e o Santos é terceiro colocado no seu grupo, que tem Mirassol e Guarani na sua frente. Pra se classificar, tem que obrigatoriamente ganhar esse jogo. A maior goleada desse confronto foi feita pelo Santos. No dia 18 de 2 de 2010. Aquele time que tinha Robinho, Neymar, André e tudo mais. Foi 6 a 3 em plena Vila Belgueiro. Um bairro do time Alvinegro e Praia. Um detalhe muito importante é que o 10 e faixa do Red Bull Bragantino. Claudinho já passou pelo Santos. Ele fez a maior parte da sua base. E no Peixe ele jogou dos 8 aos 15 anos. Onde ele saiu também por má gestão do seu empresário, má administração. E má gestão do Santos. Ele disse isso no Bola de Prata quando recebeu 4 prêmios individuais. Então depois de uns aninhos aí, né? O cara foi craque do campeonato. E o Santos perdeu essa. O Corinthians também. Ele foi pro Corinthians depois e o Corinthians perdeu essa também. Enfim, essas foram as curiosidades do confronto. Agora eu vou falar pra vocês a escalação desse jogo. que o Santos vem com força total. Provavelmente, lembrando aqui, que as escalações não são 100% corretas. Pode acontecer alguma mudança. Eu tô me baseando no que a Gazeta Esportiva publicou. Então o time vem com João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Balieiro, Jean Mota e Piranha. Marinho, Lucas Draga e Marcos Leonardo. Ainda há dúvidas se o Alisson vai jogar ou não. Mas ele foi poupado no treino adiante ontem. E não se sabe se ele vai jogar ou não. Porém, se ele jogar, ele vai entrar provavelmente na vaga do Gio Mota. Porque o Piranha vai armando e vai Alisson e Balieiro. O que eu acho desse time? É um time muito semelhante ao que foi na Bombonera. Se não idêntico. Na verdade, é idêntico. E a gente perdeu, cara. O time tava com pouca produtividade. Só jogava pela lateral e o Santos já percebeu que desde o começo do ano não funciona isso como válvula de escape. O Marinho não tá naquela ótima fase. Tanto que o segundo gol do Boca foi com a individualidade do Marinho. Ele puxou pra esquerda, obviamente, tirou de um e foi tirar de outro. Tomou desarme e o Boca armou contra-ataque. O que eu posso falar também? A recomposição do Santos tá péssima. O Santos perde a bola e o pessoal volta andando. Não tem isso. O Santos do Cuca voltava todo mundo, pelo menos, matando a jogada. E isso eu vejo apenas o Alisson fazendo. E o Balieiro também. Tanto que ele saiu pra entrada do, se não me engano, o Lucas Lourenço no jogo passado. Porque ele tinha tomado cartão. Então, outra coisa. O Pará também. Todo mundo tá crucificando o Pará. Óbvio que ele não faz partidas muito boas. Mas ele não tá nessa fase horrenda. Acredito que o Felipe de Jônia tá muito pior que ele. Ninguém critica o cara. Então, esses são meus pontos. Quero saber a sua opinião sobre o jogo de hoje. Se você acha que o Santos pode ganhar. Se você acha que o Santos vai perder, com certeza. E se tem uma chance de um empate pra continuar essa sequência de cinco jogos sem perder pro RZ Tragantino. E as nossas redes sociais são essas aqui que a gente tá passando aqui. Vamos apertar o canto aqui, legal. E é isso, galera. Muita sorte pro nosso Peixoto, como sempre. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí